Música Desconfie o vice-ministro estatal, ameaça a população, atividade rica, uma que pede lá, e vai dar a vota para Francisco Guterres Luolo. Leu se comunicar de imprensa, NBGM, na acessa, o se bancar da CNRT e a quinta semana, né? Desconfie o vice-ministro de administração estatal, Lino Torezão, politiza recursos estadunidenses para a candidatura, Rússia Fretilin, Francisco Guterres Luolo, Leu se usa o orçamento do Estado, rodalam, halo, intimidação, não ameaça para o povo, no líder comunitário síria e no município Bobonaro. Comunicado nem menciona, Desconfie o governante Nemosa, ameaça banheira líder comunitário, repopulação, município Bobonaro, Lahiri, candidato Francisco Guterres Luolo, governo Seifote Rica, Zuma Petlaek, computador no subsídio da administração suco-sira. Leu se comunicar de imprensa, NBGM, bancada Senar Temoz, russo da comissão anticorrupção, atorralo a atuação imediatamente da governante Sira-NP comete crime, Romeus usa o recurso estadunidense, rode prevalece da interesse privado no político partidário e ámbito eleição presidencial. Liga o assunto, né? Equipe GEMEN tenta contactar no mensagem vice-ministro da administração estatal, lendo de susto, a razão auto-confirma, mas bela atende. Mais que no, né? Equipe GEMEN na fato intenta auto-retão confirmação, o de raca direita para o edifício ministério da administração estatal, gabinete governante NENEN, mas be governante na feira, ela consegue fornecomentário o razão ocupado o serviço. Fátima Pereira Elugayo, GEMEN